No vídeo de hoje nós vamos fazer um acampamento simplesmente em uma fábrica abandonada. Ao longo do vídeo nosso objetivo vai ser encontrar o melhor lugar pra passar a noite e principalmente sobreviver. E pra participar desse acampamento comigo eu convidei a Luísa, o Viel, a Larissa e vamos estrear o nosso novo integrante, o Luís. Pelo que eu tô vendo aqui no meu relógio já já vai escurecer, então a gente não tem muito tempo. Se a gente chegar lá na fábrica já escuro vai ser muito difícil armar tudo. Vamos nos separar e vamos pegar tudo que a gente acha que é extremamente importante pra gente passar uma noite agora. Bora! Então galera eu vou pegar comida pra gente porque é a coisa mais importante, a gente não pode ficar assim. Então eu vou pegar aqui esse aqui, né? O chocolate vai ser importante. Eu sou uma pessoa que sente muita sede, então assim, eu acho que eu preciso levar água. Aqui tem um monte. A coisa mais importante que eu não posso esquecer de levar pra um acampamento, obviamente é um fidgetom, gente. Dá pra eu me entreter e matar todos os bernilongos que vieram me picar. Eu tô procurando todas as lanternas da casa porque quando escurecer isso aqui pode salvar a nossa vida. Outra coisa que eu queria levar também que é muito importante e muita gente vai esquecer é isso aqui, ó. Protetor solar. Gente, eu acho que tá faltando uma coisinha que a galera não pensou até agora que é onde a gente vai dormir. Por isso eu pensei de pegar uma barraca. Ah, bem aqui, ó. Sabia. Achei as barracas. É isso aqui que precisa. Todo mundo pegou o que precisa? Claro. Eu peguei um fidget toy. Fidget toy? O que é isso, Luísa? Por quê? Pra entretenimento. Nossa, entretenimento. Olha, o que a gente mais vai ter num acampamento é entretenimento no meio do mato. Na moral. Estamos pegando agora uma trilhazinha. Até essa fábrica abandonada. Até lá tem uma trilhazinha de mata meio que fechada. O que foi? Não sei. Esse negócio parece formigueiro, gente. Eu assusto. Oi, gente. A gente nem chegou no lugar. Eles já estão com medo. Tá, nem chegou e já tá sem sinal, tá bom? Que eu tô procurando sinal. Para, Pia. A trilhazinha, vocês podem ver, ó. Aqui é meio que de mata fechada. Tem umas árvores caídas aqui. E, mano, a gente vai encontrar muitas ruínas de construções abandonadas. Tem chance da gente encontrar alguns animais. Então, a gente tem que tomar sempre muito cuidado. Ó, vocês já estão vendo ali, né? Ai, meu Deus. Ó. Começou. Ó, já tem umas ruínas abandonadas. Vamos sempre ficar juntos? Porque como aqui é uma fábrica abandonada, a gente nunca sabe se pode ter outras pessoas. É um lugar abandonado, então pode... É óbvio que eu vou ficar junto. Eu não vou andar sozinha aqui, nem ferrando. Eu também não ando sozinha. Nunca, mas nunca. Nem me paga, eu ando sozinha nesse lugar. É, fica perto de mim. Uma fábrica de quê? De bomba aqui? A gente não custa nada. Tudo destruído, família. Isso aqui é um monte de ruína, ó. Ali, ó. Vai lá, pessoal. Você é tão corajoso assim? Ué, a gente já tem que começar a pensar no lugar. Que a gente vai montar a barraca, né? Ah não, gente. Aí eu não vou subir, não. Tem um monte de árvore, um monte de... Eu tenho uma ideia. Tem até um banheiro aqui. Eu tenho uma ideia. Vamos acampar no carro. Pelo amor de Deus, Luiz. Me poupe. Eu animo. Gente, olha só, mano. Aqui tem uns banheiros aqui, ó. Como vocês podem ver. Não estão muito inteiros, não. Como vocês podem ver, tem algumas plantas aqui. Do outro lado também, tem algumas coisas. Tem uma árvore nascendo aqui no meio do nada. Alguns canos ali também, ó. Pra poder passar de indiável. Provavelmente tinha pia ali. É, tá de boa. E aqui, essa parte aqui é onde era o dormitório dos trabalhadores da fábrica. Ah, pode crer. A gente ainda não entrou na fábrica. Então aqui era meio que tipo aonde os trabalhadores dormiam, passavam a noite. Pode crer. Então ainda tem muita coisa pra gente ver. Aqui, ó. Como você pode ver, é a entrada da fábrica. Então tem essa fachada maior. E o lugar tá bem abandonado mesmo, mano. Você pode ver, ó. Um monte de pichação. Mano, tem umas coisas que realmente parece que a galera passou aqui, tá ligado? Mano, eu nunca tinha vindo numa fábrica assim, abandonada, tá ligado? Renal, 10zão na sua conta aqui agora, pra você poder encostar no estranho aí. É nitidamente uma teia de aranha. Quanto? 10zão. Tem que puxar. Tem que puxar. Só pra fazer. Ah! Ah! Que que é isso? Que que é isso? Agora você se ferrou, Bel? Você vai ter que dar... Você vai ter que dar 10zão pro cara. Você vai ter que dar 10zão pro cara, sabe? Meu pix. Depois eu passo o pix. Pessoas normais, passem por aqui. Pessoas, é... Luiz, vão passar por um... Você vai sujar a sua roupa já toda no... É isso. Não, a gente pode até dormir aqui, mas alguém trouxe vassoura. Pra quê? Aqui, vai. Mano, é um acampamento, Bel. Você acha que você vai no meio do mato e vai usar uma vassoura? Ué, só pra poder limpar, pra achar que a gente tá, né? Rinite. Ai, meu Deus do céu. Eu já tô espiando. Antialérgico. Ô, gente, pelo amor de Deus. Como é que já tá? Ó, vem pra cá. Eu tô toda coberta. Mas é que, ó, esse lugar aqui tá menos sujo do que lá fora. Aqui já dá pra fazer uma barraquinha. Eu acho que é válido a gente dar uma geral na fábrica inteira, pra aí sim a gente achar o melhor lugar pra gente passar a noite. O lugar que a gente acha que vai ter menos bicho, que vai ser bem iluminado e que talvez dê pra gente fazer uma fogueira durante a noite. Caramba, aqui é tudo aberto. Aqui é o melhor lugar pra acampar, olha. Nossa, eu também acho que aqui tá mais limpo, tá ligado? Parece que alguém passou a vassoura aqui. Caraca, Luiz, mano, é muito corajoso, rapaziada. Gente, eu não sei onde o pessoal foi. Estou com medo desse lugar. Não tenho coragem nem de colocar as coisas no chão, porque tá tudo imundo. A melhor coisa que eu fiz foi trazer esse fidgetoy. Você sabe o que foi, né, Lu? Se você tiver com fome, com sede, o fidgetoy te salva. Eu tenho amigos. Gente, eu tô tentando conectar meu celular desde a hora que eu cheguei. Não tem sinal, eu não consigo responder ninguém. Se eu precisar que ele tá, socorro, mãe, me ajuda, me socorre. Não tem sinal nesse lugar, véi. Os meninos foram lá pra cima dar uma explorada. Eu tô vindo aqui pra baixo. E olha só, mano, o lugar bizarro que tem aqui. Tem um lugar fechado. Olária, vai na frente. Não. Não, vai na frente. Não confio, não confio, não confio. Vai você? Eu tô logo atrás. Aqui, galera, já tá mais escuro. E tem uma chance muito grande, ó. Tem um buraco bizarro aqui, cara. O que que tem ali pra baixo? Mano do céu. Gabriel, olha isso, cara. Uma vala gigantesca com umas madeiras. Eu não sei se aqui vai ser o melhor lugar pra gente poder montar o acampamento, não. Inclusive, eu acho que eu vou voltar porque a gente tá se separando muito. E esse lugar, mano, tá me dando bastante medo, cara. Já reuni a galera e agora a gente precisa acelerar e decidir logo aonde que a gente vai montar o acampamento. Eu voto pra montar aqui. É o lugar mais limpo, a gente tá no lugar mais alto. Não achei nenhum lugar melhor do que aqui. Dá pra ficar vigiando tudo? Eu tenho um voto. Ahn. Nello House. Você quer sair daqui mesmo, né, Luísa? Vai, tchau, Luísa. Vai sozinha também pra casa. Como que eu volto pra casa sozinha? De uno? Não tem um sinal, não tem um sinal de cabelo dela. Pra mostrar pra vocês, esse aqui é aquele lugar que o Biel e o Luísa exploraram, que é um segundo andar. Daqui a gente consegue ver tudo que tá acontecendo ali embaixo. Então se alguma pessoa entrar, a gente consegue vê-la primeiro. A outra opção seria lá embaixo. Quem vota em acampar lá embaixo e levantar a mão? É mais fácil fugir. Acho que vai ter mais animal lá embaixo. Quem vota em acampar aqui em cima? Eu. Então a acampar aqui em cima ganhou e Luísa, você perdeu. Algumas pessoas montam a barraca enquanto alguém vem comigo pra gente explorar o resto do lugar. Eu vou montar a barraca, eu não saio daqui nunca. Eu fico com a Luísa. Eu vou ajudar as meninas porque senão essa barraca não vai ficar pronta nunca. Eu acho que sobrou você pra vir comigo. Vambora. Então beleza. Só lembrando, monta a barraca rápido porque daqui a pouco vai escurecer, viu? Ó, me dá essa ponta aqui, vamos esticar essa parte. Já abre bem ela assim. Isso. Aí. Luísa, não é um bastão não. Pera aí. Isso, gente. Eu encaixei. Tem que encaixar dentro desses negocinhos aqui, ó. Laranja. Ah, então é atravessando. Não entra não. Não entra. Não entra? Gente, nós não vamos conseguir levantar a nossa maçã. Ah, gente, eu acho que não vai dar certo isso não. Tenta no laranja agora, já que não entrou. Será que é por aí? Gente, é óbvio que é aqui. Não, isso é uma exceção muito burro. Vamos dar uma explorada no lugar porque a gente pode achar, sei lá, algum mantimento, alguma coisa que pode ser útil para o nosso acampamento. Mantimento? Sei lá, mano. Algum lugar com água. Eu vi alguns canos por aqui, então provavelmente deve ter algum tipo de água, né? Mano, olha o life do lugar, velho. Olha isso aqui. Credo, mano. Olha o teto descascando, que coisa bizarra. Se liga só nesse lugar. Isso aqui, ó, não sei do que parece ser da fábrica, mas parece ser algum tipo de lugar que ficava com água, não? É, provavelmente. Eu não estou vendo nenhum cano aqui, então talvez não tenha água. Tem um símbolo de uma câmera de gravação aqui. Será que alguém sabia que a gente ia vir gravar aqui hoje? Faça ideia, mano. Eu só sei que eu fiquei um pouco assustado. Olha, tem um cano e uma garrafa. Tá, pra ver se ela está chegando. Não, não está não. Que nojo, cara. Tem uma lanterna aí, não? Pior que eu acho que eu deixei a lanterna com os meninos. É, porque olha só isso aqui, velho. Que estranho. A gente está se afastando muito dos meninos. Nossa, a gente vai explorar e encontrar alguma coisa onde. Não se perder e depois nunca mais voltar pra casa. Tá, vai, vambora. E pra quem duvidou da gente? Barraca montada e ainda colocamos... Isso aqui, na verdade, era pra ficar debaixo da barraca, né? Mas a gente vai fazer um piquenique aqui. É, a gente deixou aqui pra sentar a nossa sala de jantar. Se não fosse eu, essa barraca não estava montada. É verdade. Pior é que é verdade. Por incrível é o que parece. Por incrível que pareça, a Luísa que montou essa barraca. Todo mundo me criticou, falando que eu não ia saber. Pois é, eu que montei. Montei não. Parabéns, Luísa. Parabéns. A Luísa deu início ao nosso trabalho em grupo. O pop-t. É sério que você vai ficar fazendo isso? Nossa missão foi concluída com muito sucesso. Agora é esperar os meninos voltarem. Será onde que eles estão? Ah, eu acho que eles não estão perto daqui, não. O Reinaldo, onde é que você achou isso, velho? Eu não vi nada de fábrica até agora aqui. Mas é porque é um lugar em ruínas, mano. Então tudo isso aqui deveria ter alguma utilidade na época da fábrica quando ela está funcionando. Ela deve estar desativada, sei lá, há 50 anos. Justo. E o que são aquelas coisas ali? Algumas coisas. Elas caixas. Algumas coisas da fábrica, meu. Eu não faço ideia, mano. Você juro que era a fábrica? Mas eu não sei o que é. Caraca, mano. O que? Umas mãos lá de vermelho, olha. Tem mesmo. É, olha aqui, chega aí. Cara, tem umas mãos aqui mesmo. Tem umas mãos aqui, tem uma outra mão ali. Outra vermelha, não sei, né. Olha ali. Tanto de coisa bizarra. Será que, sei lá, algum monstro passou aqui? Pelo amor de Deus, mas foi com esse papo achando que tudo é Face, tudo é Zap? Não, mano. Mas sei lá. Porque é uma fábrica abandonada e só, mano. Olha aí. Não, gente. Está quase escurecendo. Daqui a pouco o sol já baixa. Até a lua está no céu já e eu estou morrendo de sede, gente. Ninguém tem água? Os meninos não voltaram. Vamos tirar água e a nossa comida para o pequenino. Pois é, os meninos não voltaram. A gente está aqui sem água, sem comida, sem nada. Estamos esperando eles voltarem. Eu estou já deitando aqui, olha. Aqui não tem mais nada para fazer. Gente, está voando. Segura, segura, segura. A gente pija um peso. A gente não tem nada que tenha um peso. Deita aí em cima. Tira o tênis. Ah, não. Eu não vou pijar descalço aqui, não. Vamos ficar deitado e esperar os meninos porque já deu sede. Tomara que eles cheguem logo com essa comida. Boa noite, pessoal. Parece que essa fábrica não tem fim. Bibi, hoje estamos rodando aqui há mais de uma hora. E parece que é um monte de cômodo abandonado. Tem mais coisa para cá, mano. O que tem aí? Caraca, Ronaldo. O quê? Parece que é uma passagem secreta. Mano, um buraco, cara. Mas não fica aí perto não, cara. Tem uns buracos assim, tá ligado? Só para a gente poder passar. É, na real, galera, que isso aqui parece não ter fim. Eu acho que vou pegar outra água aqui, Biel. Mais uma água. É a última água. Parou, hein? Parou, a gente divide. Pera, a Larissa tinha pegado um negocinho com várias. Será que ela só colocou o Kikobi na mochila? Ela deve ter esquecido em casa. Vou beber metade. Você bebe metade aqui, mano. Beleza. A gente está caminhando aqui e tal. Os meninos estão lá só montando a barraca e eles vão ficar com sede. É, verdade. Biel, chegou o momento da gente ver se os meninos conseguiram montar a barraca. Será que eles conseguiram, mano? Estou com medo. Mano! Caraca! Montaram a barraca. Graças a Deus, vocês chegaram. Manda uma água para cá, pelo amor de Deus. Gente, eu dou uma receita. Aqui, eu que voltei a barraca toda sozinha. Eles não sabiam nada. Parabéns. Você tinha colocado mais água aqui nessa que tinha aqui. Eu e o Biel bebemos. Não. Na verdade, eu trouxe aquele pack grandão, porque eu botei algumas para não encher a mochila e não ficar pesado demais. É porque, na verdade, a gente bebeu todas. Ah, não, gente, olha aqui, uma, duas, três, quatro, cinco. Tinha uma para cada certinho. Não, mas vocês não sabem dividir, não. Não, mas, ó, eu e o Biel, a gente ficou, tipo, uma hora explorando esse lugar, a gente ficou com sede. E a gente montou a barraca para a gente dormir. Não tem nada para pegar mais água. É, tem uma caixa de bombom. Comida. As comidas que o Luiz pegou ainda estão aqui, a gente ainda consegue comer. A água, que eu realmente não sabia que tinham só essas, a gente bebeu tudo. Não, gente, sinceramente, a gente teve todo o trabalho de montar um negócio aqui. Eu peguei uma água para cada um, ninguém respeitou nem a água. Qual que a gente já conseguiu ficar aqui até amanhã, passar a noite nesse lugar? Mas deve ter alguma nascente aqui perto, alguma coisa assim. Não, não, que nascente, velho, lugar completamente abandonado, não tem nada aqui, não. Nossa, Renaldo, sério? Não, na moral. A gente achou que estava na barraca. É, gente, vocês saíram daqui, vocês viram que não tinha mais nada. Tá, tá, gente, é o seguinte, tá aí, Renaldo, tá ficando escuro. Tá, agora não adianta brigar, gente. Agora vocês vão ficar brigando comigo e com o Biel, a gente não fez por mal, a gente achou que tinha mais, mas é isso, bebeu uma água, acabou. Tá, então pelo menos vamos comer alguma coisa, já que não tem água, eu estou morrendo de fome também. Você quer? Vai ficar tocando. Vamos agora dar uma pausa, vamos comer, vamos dar uma descansada, porque em alguns minutos vai escurecer, então melhor a gente ficar todo mundo reunido, porque se a gente sair e se perder durante a noite, pode ser bem perigoso. Já estamos dentro da barraca, já escureceu e estamos aproveitando para trocar uma ideia. Estamos aqui, ó, comendo um chocolatezinho, ficando de boa. Acabou que a água nem fez falta, né, gente? Para você não, né, porque você tomou? Fez falta, né, Renaldo? Eu tenho que tomar muita água. Você tomou tudo. Mas é porque eu estava com sede, ué. É óbvio que não tem como fazer falta para você. Agora a gente está com sede. Poxa, você tomou tudo. Você bebeu também, Biel? O quê? Não, não. Inclusive, deixa eu pegar um negócio desse aqui, porque eu quero também que eu estou com fome. Espera aqui. Vamos dar um rolezinho lá fora para mostrar para a galera. Não, 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 não. O quê? A gente já mostrou de dia, a noite não dá para ver nada. Rolezinho? Lá fora? O Luiz quer mostrar para a galera. Então vai sozinha. Você anime comigo, Luiz? Não, gente, está frio lá fora. Hum, então é só mostrar como é que está. Olha como é que está escuro. E dá até para ver as luzes da cidade, mano. Bora lá, chega aí. Aqui, vocês vão ficar mesmo? Vocês não vão, não? Não, obrigada pelo convite. Eu acho que eu vou dormir. Vocês podiam aproveitar? Confere se tem alguma criatura estranha e depois volta. Eu vou fechar. Vocês batem para entrar, viu? É, estão com medo, estão com medo. Mano, se liga só nesse lugar de noite. Olha isso, mano. Você não consegue ver nada direito. Literalmente, parece cena de filme de terror e você vai na manha, viu, Luiz? Estou vendo você muito para frente. Se você cair e machucar, já era. Eu confesso que eu estou fingindo de corajoso aqui, mas eu estou um pouco assustado. Você viu alguma coisa aí? Não estou vendo nada até então, viu? Mano do céu. O lugar de noite é bizarro. Muito bizarro. Nossa, eu me assustei com um pneu. Cadê? Nossa, tem uma salinha secreta aqui. Olha aquilo ali. O quê? Parece que é um neon. Um leão? Um neon. Um neon? Ali, olha. Quando você está vendo, vocês não estão vendo, não? Tem mesmo? Tem mesmo. Tem mesmo. O que é que tem aí? Olha aquilo ali. Parece que não é coisa muito boa, não. O que é aquilo ali? Tem um leite pendurado. Mano, tem uma garrafa de leite pendurada. Isso não faz o menor sentido, mano. O que é aquilo aqui é uma fábrica de leite pendurado? Olha aquilo aqui é uma fábrica de leite. Será que era uma fábrica de leite? É, mas pensa comigo. Aqui foi desativado em 1960. Esse é o mesmo leite que eu compro. Não faz o menor sentido. Em 1960, será que tinha esse leite? Caraca, mano. Tem umas leixas. Será que ele te encosta? Não, não encosta nisso não, mano. Vai que não. Vai que você meleca, mano. Ai. Agora prova. Não, estou te zoando. Não vai provar, não. Claro que não. Gente, olha isso, cara. O que você está fazendo, meu? Você vai derrubar tudo, né? Se você derrubar isso, não é? Se você derrubar isso, é capaz da fábrica inteira cair, meu. Vocês estão querendo o quê? Ver se aí é uma passagem secreta? Tem uma rachadinha aqui, ó. É só a gente ver pelo buraquinho, cara, que a gente pode ver o que tem do outro lado. Eu não consegui ver nada. Parece que só tem mato, tá vendo? E se a gente assustar as meninas? Entrou lá. Elas ficaram lá já com medo, não queriam sair de noite porque estavam comendo. Eu acho que a gente vai de fininho. Faz barulho. A gente não faz barulho. A gente chega de fininho e balança loucamente a parada. Joga umas pedras, tá ligado? Vamos tentar levantar. Elas. A gente só não pode destruir a nossa barraca, porque a gente ainda vai passar a noite aqui, né? Sim, exatamente. Vamos lá, vamos lá. Galera, o Luiz saiu correndo na frente. Galera, chega aí. Olha onde o Luiz está, Biel. O que é isso, Luiz? Não dá nem pra ver onde é que você está, mano. Cuidado, cara. Onde é que você está? Lembra que é uma fábrica. Isso aqui é abandonada. O que é isso? Tem sido cuidado? E uma seta pra baixo. Meu Deus. Cuidado aí, Luiz. Tem uma placa, cuidado. E uma seta pra baixo, olha pra baixo. Empresta aí, deixa eu mostrar pra galera o que tem aqui. Essa seta aqui não está aqui à toa, não. Parece que até um pneu já caiu ali. Cuidado, Luiz. Sai daí, cara. Não, sai daí. Vamos lá trollar as meninas, mano. Luiz é bem doido, cara. Vamos lá trollar elas. Você está maluco, velho? A barraca está ali. Vamos chegar aí, o João Alucinou. Vamos chegar lá. Beleza. Fica aí. O que é isso? Quem está aí? É o bicho Pampão. Cala a boca. Ai, olha o que vocês fizeram, velho. Nossa, gente, sério. Mano. Ah, não. Isso não é brincadeira. Para, a gente está bem solvinha. Ô, Lala, ficou com medo? Não, não tenho medo, não. Não, eu estou com raiva mesmo. Não é brincadeira, velho. Olha onde a gente está, no meio do nada. Ô, Luiz, deu bom, Zé. Pô. Tô bom de barbeiro. Ô, meu Deus. Dá um abraço aqui. Que abraço. Dá um beijinho na Larissa para ela ficar feia. Sai. Não me encosto. Não me encosto. Não me encosto. Ô, mano, vamos dormir, Zé? Vamos. Porque senão, se a gente continuar assim, a gente vai ficar agitada demais. Mano, eu soube de dormir. Sério, fica quieta agora, pelo menos. Galera, já está bem tarde. Todo mundo já está preparando para deitar. Entendeu? Só está apertado, né? É, não. A gente devia ter pego uma barraca maior. Mas tá bom, gente. Tinha duas, a gente mudou. É só uma noite, é só uma noite. O Renaldo e o Biel não montaram. Eles têm que montar outra, iriam dormir na outra. Tá, Luiz, ó. Seguinte, família. Vamos tentar... Ai, dormir. Nossa, Renaldo. Ai, Renaldo. Pelo menos, eu falo de serra de travesseiros. Ó, boa noite. Para de comer. Vamos aí agora. É isso, família. Vamos tentar dormir aqui. Qualquer coisa, eu volto com vocês. Ai, que dor de cabeça. Caramba. O Biel está dormindo aqui. A Luísa está dormindo aqui. Ué, cadê a Larissa e o Luísa? Biel. Biel. Acorda. Ai, cara, Renaldo. Não quero, não. Não fiz nada. Você viu onde a Larissa e o Luísa foram? Luísa? Luísa? Caramba, mano. Acorda, cara. O que foi, cara? Vai dormir, mano. A Larissa e o Luísa sumiram. Eles devem estar saindo para poder ir no banheiro. A Larissa estava morrendo de medo, cara. Eles não iam sair de madrugada numa fábrica abandonada, Biel. Alguma coisa aconteceu com eles, cara. Você quer ir procurar eles? Lógico, mano. Caraca, mano. Larissa? Luísa? Para onde eles foram, mano? Larissa? Oi? Larissa? Ela não está aí, não, Biel. Aqui não tem ninguém, cara. Não tem ninguém. Não tem nada. Tem um negócio aqui, ó. Hã? Tem um negócio aqui. Pelo amor de Deus, Biel. Para onde você está indo, cara? Por que eu vou procurar a Larissa e o Luísa? Mano, por que tem uma janela aqui? Espera aí. Ah, acho que isso aqui foi o que eu falei, tio banheiro. Eu vim aqui com o Luísa mais cedo. A gente veio aqui, na hora que a gente vai explorar, a gente vai ver que tem um canilzinho aqui, ó. Caraca, mano. Nossa, que lindo. Tem um colchão aqui abandonado. Se eu soubesse que tinha colchão, teria ido vindo dormir aqui. Eu estou achando que isso não está levando a sério. A Larissa e o Luísa simplesmente sumiram, cara. A gente tem que achar eles. Reinaldo, olha aqui para você ter noção. Tem um banheiro aqui. É lá no fundo, lá, ó. É isso aí. Mano, tem real um banheiro aqui. É deles? Oxi. Eu achei que eles estavam aqui. Pelo amor de Deus, Biel. Estou falando há 40 minutos para você que eles sumiram. Aí quando você vê que eles não estão em um banheiro abandonado, você começa a se preocupar. Mano, a gente realmente tem que achar eles. Eu achei que eles estavam aqui. Pois é, agora que você viu que eles não estão nesse banheiro abandonado, a gente precisa dar um jeito de achar os nossos amigos, mano. Eles se perderam numa fábrica abandonada de noite. Imagina se alguém tiver raptado eles. Nossa, isso seria horrível, mano. Ai, meu Deus. Luísa! Larissa! Caramba, mano. Olha isso aqui, velho. Isso aqui dá para a rua, cara. É verdade. Mano, e se alguém tiver entrado nessa fábrica durante a noite? E tiver pegado eles? Cara, eu estou realmente comido. Para onde será que a gente vai? A gente vai para lá? Ou para lá? Ou para lá. A fábrica é muito grande, mano. E se a gente se separar? Você está maluco? Tá, então a gente tem três lugares. O primeiro, o segundo e o terceiro. E se a gente começar do terceiro de uma vez? Ali? É. Mano, vamos. Caramba, Biel. Para cá não tem nada, velho. Olha aqui. Não tem nada. Meu Deus. Que susto, gente. Caramba, velho. Por que vocês dois estão andando no meio da fábrica de madrugada? A gente estava buscando água. É, procura água. Por que vocês gaguejaram na hora de falar? A gente tomou um susto. O que vocês estão fazendo? Você viu? Não, Larissa, pelo amor de Deus. Vocês dois de madrugada vão sair andando aqui? É perigoso. A gente ficou super preocupado. Ah, eu sei que é perigoso, mas deu sede. Se daqui a pouco a água a gente está procurando, a gente tem alguma coisa. Sei lá. Um encaramento, uma torneira antiga que a gente já passa água. A gente tentou abordar vocês. Vocês não faziam nada. Ai. Por que, mano? Olha o assusto. Eu quero ir embora, velho. Isso é muito estranho, mano. E é? Vocês dois aqui de noite juntos saindo. Só tem uma explicação, Reinaldo. O que você ia dizer disso, Biel? Namorados. Oi, gente. Era só uma água. Nunca vi buscar água assim de... O que é? O que é? Eu não fazia nada, não, gente. Não faz, não faz. Vocês vieram aqui pra... Vocês surgiram pra ter um momento a só, dar um beijo? É isso? Não, gente, a gente está realmente furando o ar. Não, mas aqui, se a gente está incomodando, vamos embora. Eu acho que... Eu fiquei preocupado de bobeira. Eu assim... Deixa a gente aqui sozinho, não, que eu já estou com medo. A gente não tem água mesmo. Não dá pra ir embora já, não? Na moral, gente, eu estou morrendo de sede. Entendi. Depois que você me falou que desta água eu não beberei, está aí, né? Ah, não, Biel? Para com isso, Biel. Sem joguinho, sem brincadeira. A gente só quer beber água. Vamos embora, por favor. 4 horas da manhã já, velho? É, Biel. A gente já virou a noite. É, já está bem tarde. E a gente realmente bebeu toda a água deles, Biel. De fato. Eu acho que eu me sinto um pouco culpado. Seguinte. Vocês, então, realmente não estavam dando beijo? Não, velho. Pelo amor de Deus, o Luiz é meu amigo. A gente só veio buscar água. A gente só veio na bochecha de buscar água numa fábrica abandonada há 50... Mas tudo bem. Vamos tentar acordar a Luíza, porque eu também estou com um pouco de medo depois desse susto que vocês me deram. E eu vou estar lá sozinha, né? A gente tentou acordar ela. A gente tentou acordar ela. Igual a gente tentou acordar vocês. Eu acho que a gente não vai nem conseguir dormir depois disso. Vamos tentar acordar a Luíza e a gente mete o pé daqui. Sozinha. Depois disso que acabou de acontecer, melhor ir embora, né, Biel? É melhor, né? É, vamos embora mesmo. Tá boa. Vamos tentar acordar a Luíza. Cadê a Luíza? Mano, o fidgetoy que ela trouxe não está aqui. Cadê a Luíza? Vocês me deixaram em uma fábrica abandonada de noite sozinha. Vamos embora agora. Desmonta essa barraca. Luíza, a gente veio te chamar justamente para ir embora. É, a gente está indo. Vamos embora. Então desmonta. Tá bom, tá bom, tá bom. Nós estamos indo. E a gente tentou te acordar. Bom, galera, já estamos dentro do carro. São 4 e 8 da manhã. Se você gostou desse acampamento e quer ver mais vídeos acampando em outros lugares, deixa muito like nesse vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E é isso, gente. Vamos agora para casa que até eu comecei a ficar com sede. Um beijo. Até o próximo vídeo. Falou. E... BAH! A CIDADE NO BRASIL